O Coração é Meu Daí se rolou em outras camas O importante é que parou na minha Enquanto as más línguas vão falando As nossas tão de boa se beijando Pode me chamar de B, de B, de B Está por amar você Deixa o povo falar, eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Pode me chamar de B, de B, de B Está por amar você Deixa o povo falar, eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim O coração é meu Então deixa eu amar quem eu quiser O problema também é ver Se vai ser tiro certo ou tiro no pé E daí se rolou em outras camas O importante é que parou na minha Enquanto as más línguas vão falando As nossas tão de boa se beijando Pode me chamar de B, de B, de B Está por amar você Deixa o povo falar, eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Pode me chamar de B, de B, de B Está por amar você Deixa o povo falar, eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Pode me chamar de B, de B, de B Está por amar você Deixa o povo falar, eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Pode me chamar de B, de B, de B Está por amar você Deixa o povo falar, eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim E aí Tchau, tchau.